Boa pra nós meus manos, como é que é? Cês tão bem? Tão tranquilo? Tão na paz? Que eu mesmo tô suave? E nesses últimos vídeos cês viram que eu tô meio filósofo, meio... pensador, né? Ó, mente vazia, fica pensando aí, que a pouco tá doido. Mas enfim, alguns vídeos atrás eu tinha abordado o assunto de coisas que todo homem precisa saber fazer. Até porque grande parte do meu público é masculino, 90% do meu público é masculino, tudo homem, tudo... Por que que só tem homem aqui no bagulho? Tem que chegar umas meninas, né? Não, mas eu prefiro que seja homem mesmo, eu prefiro. Mais suave de lidar. Enfim, eu tinha feito vídeo falando sobre as coisas que todo homem precisa saber fazer. Como, por exemplo, dirigir, enfim, essas paradas assim. Mas tem coisas, parte aqui, além dessas obrigações, tá ligado? Coisas que cê precisa fazer. Não só, tipo, ah, saber cozinhar, saber limpar a casa, saber fazer essas coisas. Não, não só essas obrigações, mas coisas que cê tem que fazer mesmo, tá ligado? Que vão te ajudar a te desenvolver como ser humano, como homem. E que também vai melhorar a sua vida, tá ligado? Vai te dar uma qualidade de vida muito maior. Mas antes da gente aprofundar mais no assunto, deixa aquele like no vídeo pra tá me apoiando a fazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se não for inscrito pra ter recebido nos próximos vídeos. Me segue no meu Insta, que é esse que tá aparecendo na tela. Se é me seguindo por lá, você fica mais próximo de mim. Vai ficar sabendo quando vai ser vídeo novo e tudo mais. Então tá ligado, segue eu. E vem me acompanhar nesse vídeo, família. Vem comigo. Novamente tô sem camisa, mas é porque aqui tá mal calor. E eu não vou ficar com camisa não, velhinho. Bom, no papo mesmo. Mal calor. Deixa eu sem camisa aqui, nós é tudo parceiro, né? Mano, o bagulho é que todo homem precisa fazer, parça. Eu acredito que a partir de, sei lá, uns 16 anos, a partir da época que já dá pra fazer isso, você precisa fazer isso, que é trampar. Trabalhar. Você precisa de um trabalho, velhinho. O mais cedo possível. Pelo menos na minha visão. Por quê? Porque, mano, tempo é uma das coisas mais escassas que a gente tem. A gente não sabe quanto tempo a gente vai durar. Então, você desperdiçar o seu tempo sem fazer nada, é muita bobagem, tá ligado? É muito desperdício. É mais desperdício do que, sei lá, você torrar dinheiro. Porque dinheiro volta e o tempo não vai voltar, tá ligado? Então, você desde menorzinho já tá ganhando uma grana, mano, vai te ajudar muito. Tanto pra você juntar uma grana e, sei lá, comprar uma moto, comprar um carro, comprar um foguete, uma casa, enfim. Mas também pra você não tá parado, tá ligado? Tá sempre com a mente em movimento, tá sempre aprendendo coisas. Tá com uma experiência ali no mercado de trabalho ou até mesmo no mercado de empreendedorismo, de, sei lá, de saber se virar e ganhar dinheiro, tá ligado? É uma coisa que é extremamente necessária. A partir dos 16 anos, 15 anos, sei lá, a partir da época que já dá pra você trampar com alguma coisa, trampe o mais cedo possível. Eu mesmo comecei com 13 anos, tá ligado? Comecei a fazer vídeo com 13 anos. Ganhava pouquíssimo. Ganhava tipo 300, 400 reais, 200. Às vezes nem ganhava nada. Mas já tava ali fazendo um bagulho, já gerava uma responsabilidade, tá ligado? Eu tinha que tá ali sempre postando, sempre fazendo as paradas. Isso é da hora que te gera uma independência financeira, tá ligado? Pelo menos em partes. Mesmo que você não ganhe tanto, mas pelo menos, tipo, sei lá, você comer um lanche, pra você fazer alguma parada, você já tem um dinheiro. E também quando você estiver mais velho, você já vai ter uma graninha, tá ligado? Se for juntando ali de leve, gastando pouco e tal. Uma outra coisa que todo homem precisa fazer, parça, é estudar alguma coisa. Pode ser qualquer coisa. Seja fazer uma faculdade, seja fazer um curso, ou simplesmente abrir o celular, abrir o computador e estudar algum assunto, tá ligado? É extremamente necessário. Por quê? Tanto por questões profissionais, pra você, sei lá, procurar cargos melhores, enfim, que paguem melhor e tudo mais. Também pra te agregar como ser humano, tá ligado? Que quanto mais cultura se adquire, mais coisas interessantes, você fica mais inteligente. E você consegue trocar ideias com pessoas diferentes e tudo mais. Isso é extremamente bom, parça. É sempre bom você estar com o cérebro em movimento ali, aprendendo coisa nova. Seja do assunto que for, seja, sei lá, de anime, filme, de séries, ou de coisas mais complexas, coisas diferentes. Eu mesmo, parça, um bagulho que eu sou apaixonado de estudar é carro, carro, tá ligado? Coisa de motor, mecânica, essas paradas, eu briso. E é um bagulho nada a ver com o que eu faço, tá ligado? Faço vídeo, não tem nada a ver. Só que às vezes torra a paciência, tá ligado? Só que às vezes, parça, eu não quero mais estudar o que eu faço já. Eu já faço bagulho, eu estudo um pouco, me especializo e tento sempre melhorar, mas às vezes eu gosto de brisar em outras coisas, tá ligado? E isso aí é muito comum. Tem muito jogador de futebol que brisa em videogame. Tem jogador que é formado em engenharia, tá ligado? E gosta de brisar em outras coisas, e isso é muito importante. Se for de uma forma que não vai atrapalhar seu serviço, sua vida, é sempre bom você estar estudando coisas novas, tá ligado? Um inglêsinho, um idioma diferente ali, sempre bom. Uma outra coisa que todo homem precisa fazer, parça, todo homem precisa fazer, é muito necessário, é treinar, fazer um exercício, tá ligado? Seja o que for, seja musculação, seja, sei lá, luta, seja futebol, qualquer coisa. Você precisa, parça, fazer um esporte. Por quê? Que vai manter seu corpo em movimento, vai manter sua saúde muito melhor, você vai ter uma resistência melhor pra tudo, quando eu falo pra tudo é pra tudo, vai aguentar mais tempo tudo, tô falando de corrida. Sua respiração fica melhor, você fica mais disposto, você não se machuca tão fácil, você fica com o corpo mais bonito também, que é muito importante. Então, mano, treina, treina. Seja musculação, algum esporte, alguma parada, mas treina, tá ligado? É muito importante, é muito necessário. Uma outra coisa que é muito importante também, parça, é comer bem. Eu mesmo, agora são 4 horas da tarde e eu só comi dois ovos, mas pelo menos foi ovo, tá ligado? Coisa saudável aí, ó. Mas eu tenho desculpa que eu moro sozinho e eu sou totalmente displicente e também eu já tava ocupado. Mas enfim, come bem, come bem. Come as coisas as coisas mais saudáveis possível, obviamente não precisa ficar se privando de, sei lá, de comer as coisas boas da vida aí. Mas é sempre bom estar comendo coisas legais, uma coisa mais saudável. Vai manter sua saúde muito melhor, vai te ajudar em tudo, em questão até de raciocínio, porque se você não come direito, seu cérebro não funciona direito. Então, parça, come certinho, que ajuda muito. Em tudo, em tudo. Você não vai ficar doente tão fácil. Quando você ficar doente, você se cura muito mais rápido. Vai te evitar uma par de problemas de saúde, que problemas de saúde tem. Então, parça, come bem. Come bem que é melhor. Inclusive, é mais barato do que comer besteira. Você já tinha comido uma pizza, 40 real. 40 real dá pra comer, mano, 10 quilos de macarrão, dois pacotões de arroz de 5 quilos. Então, parça, comer saudável é muito mais barato e é muito melhor, tá ligado? Outra coisa que todo homem precisa fazer, parça, é ter um hobby. Um bagulho pra desestressar, um bagulho pra se divertir, tá ligado? Seja você jogar bola, seja praticar algum esporte, alguma parada desse tipo, ou sei lá, jogar videogame, assistir séries, sei lá, dar grau de moto, tá ligado? Aquele bagulho que meio que te desliga do mundo. Porque, fio, a vida é louca, pra dar aquela desestressada, tá ligado? Um dia a dia. Videogame, um filmezinho, alguma parada que tipo, você fala, mano, tô suave. Eu mesmo, parça, o meu hobby, ó o meu hobby como que é, dá uma atenção, ó as minhas ideias, olha a minha brisa. É ir em agência de carro e ficar entrando nos carros. Esse é meu hobby. Não é tão fácil de fazer, porque eu preciso ir até uma agência de carro. Esse é meu hobby. Eu gosto de ir, principalmente, entrar em BMW. Minha brisa é essa. Eu tenho minhas brisas, deixa cada louco com suas manias. Eu tenho mania de entrar em BMW, principalmente em BMW. Não posso passar por uma agência que tem uma BMW e não entrar. Eu entro e vou cheirar a BMW. É que, mano, BMW tem um cheiro único. Todo BMW tem o mesmo cheiro. Um cheiro de couro, um cheiro de luxo. Outro bagulho que eu gosto de ver é vídeo sobre carro, várias paradas sobre carro. E aquele bagulho que você nem vê o tempo passar, tá ligado? Você se interessa e você brisa e é isso. Então, esse é meu hobby. Então, você tem que ter um hobby aí pra dar aquela relaxada, brisar, enfim. Ir pra outro mundo, tá ligado? Outra coisa que todo homem precisa fazer, parça, é ter alguém pra se abrir, tá ligado? É ter alguém pra trocar uma ideia, tá ligado? Aquela ideia mais profunda, aquela ideia mais... Aquele tipo de ideia que você não troca com qualquer um, tá ligado? Eu falo todo homem, mas todo mundo precisa de alguém assim, tá ligado? E é muito complexo de achar uma pessoa dessa. Por quê? Porque, parça, pelo menos eu, na minha vida aí, eu tenho o que perder, tá ligado? E eu não sou muito de confiar em ninguém, não. Eu sou meio chucrão. Porque as pessoas podem me prejudicar. E podem, sei lá, em algum momento usar minhas fragilidades contra mim, tá ligado? Então, você tem que também assim, com alguém. Você vai lá, conta um bagulho e daqui a pouco tá o Brasil inteiro sabendo. Ou então, sei lá, você troca uma ideia, daqui a pouco a pessoa usa o que você falou pra tirar vantagem sobre você. Zoado. E é muito comum acontecer isso. Então, procure as pessoas certas, tá ligado? Às vezes um irmão pode ser a pessoa certa, às vezes pode não ser. Às vezes um amigo pode ser a pessoa certa ou não ser. Uma amiga pode ser a pessoa certa ou não ser. Um pastor, um padre, um sei lá, um professor, uma professora, alguém, enfim. Um tio, uma tia, um vô, uma avó, enfim. Você tem que ter alguém pra trocar essa ideia profunda. Então, para essas são algumas coisas que todo mundo precisa fazer. Todo homem, no caso. Ou todo mundo. Todo mundo, enfim. Principalmente homem porque meu público é mais masculino. Se gostou desse vídeo deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue no meu Insta que é isso que tá aparecendo na tela. E até o próximo vídeo, galerinha. Um beijo.